Novos cursos de medicina vão oferecer 2.290 vagas de graduação em 36 municípios. Cidades escolhidas não têm faculdade na área. Veja também, em Roma, a presidenta Dilma Rousseff destaca parcerias entre Brasil e Itália. E mais, produção industrial cresce em 9 dos 14 locais pesquisados no mês de maio. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Passaportes brasileiros terão validade de 10 anos. O novo documento também é mais seguro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff está na Itália, onde vai visitar a Expo Milão, uma feira com foco em soluções criativas. Hoje pela manhã ela foi recebida em Roma pelo presidente italiano Sérgio Mattarella e pelo primeiro-ministro Matteo Renzi. Comércio bilateral, investimentos e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas são alguns dos temas que o Brasil quer aprofundar com o governo italiano. Em 2014, a Itália foi um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Roma para um almoço com o presidente italiano Sérgio Mattarella. E também se encontrou com o primeiro-ministro do país europeu, Matteo Renzi. Durante a declaração à imprensa, após as reuniões, ela lembrou a importância da parceria estratégica estabelecida com a Itália. Nós compartilhamos uma série de valores e essa proximidade justifica que nós tenhamos assinado um plano de ação com 16 áreas chaves de cooperação. Eu vou dizer para vocês que são investimento, comércio, indústria, defesa, energia, cultura e educação. O Brasil e a Itália têm todo um caminho a percorrer e o que nós acertamos hoje foi que nossas relações se darão no mais alto nível entre os ministros e com isso nós queremos empoderar essa relação e garantir que ocorra alterações reais, modificações reais que levem esta relação a um patamar mais elevado. A presidenta disse também que o recém-lançado programa de investimento em logística é uma boa oportunidade para investidores italianos. Eu também discuti, tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro, as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil. Na área de ferrovias, por exemplo, várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com o diretor-geral da FAO, José Graziano, na Embaixada do Brasil na Itália. De Roma, a presidenta Dilma Rousseff veio a Milão. Aqui ela vai visitar amanhã uma das principais feiras com foco em soluções criativas, a Expo Milão. Durante o evento, os expositores apresentam soluções criativas para a área de alimentação e nutrição. Mais de 140 países participam do evento, inclusive o Brasil. Assim que desembarcou em Milão, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Estamos extremamente interessados na presença de ferrovias, empresas italianas para disputar concessões de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Discutimos também a parceria que nós queremos construir na área de educação com a troca de pesquisadores. A Expo Milão começou em maio e vai até outubro. A organização do evento espera receber cerca de 20 milhões de visitantes nesse período. E amanhã você acompanha mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Milão, na Itália, aqui na programação da NBR e também nas nossas redes sociais. Foi lançado hoje o novo modelo de passaporte brasileiro. Com validade agora de 10 anos, o documento tem assinatura digital, o que dá mais segurança às informações gravadas em um chip. O passaporte tem uma série de novos mecanismos de segurança. Os dados gravados no chip agora têm um novo padrão de criptografia, recurso que garante o sigilo das informações. Também foram realizadas modificações na capa e na imagem invisível florescente. O Brasil passou ainda a fazer parte do PKD, o Diretório de Chaves Públicas da Organização Internacional de Aviação Civil. Isso vai agilizar a verificação de autenticidade do passaporte brasileiro em postos de controle migratório no exterior e proporciona mais segurança aos viajantes. Conseguimos viabilizar uma facilidade maior para a população. Portanto, eu acho que este é o caminho dos órgãos públicos sempre. Sem perder o controle, sem perder o exercício pleno das suas competências, facilitar a vida do cidadão. De tal maneira que nós possamos combinar a tecnologia hoje existente, a capacitação hoje existente com o favorecimento do contribuinte, com o favorecimento do cidadão. A validade do documento passa de 5 para 10 anos, seguindo padrões internacionais. Além de desafogar a lista de solicitações de renovação, a extensão do prazo vai liberar funcionários da Polícia Federal e das representações diplomáticas do Brasil no exterior para outras atividades. Em breve estaremos também emitindo no exterior esses passaportes com a validade de até 10 anos e esperamos com isso satisfazer assim a uma antiga demanda das comunidades brasileiras no exterior e ao mesmo tempo preparar para daqui a 5 anos uma diminuição que vai ocorrer da demanda por esse tipo de documento no exterior, liberando assim recursos humanos e recursos materiais dos nossos consulados para outras atividades de natureza consular. E Nauri foi a primeira pessoa a receber um novo passaporte. Ficou feliz com a novidade. Para mim é um grande feito para a pessoa que já tem mais idade. Os jovens não, os jovens estão aí com uma vida pela frente e nós não, nós já estamos contando os dias, a gente vive um dia de cada dia. Então, portanto, o importante que eu achei da presidenta foi esse trabalho maravilhoso que ela fez, pensando no lazer nosso também. O valor da taxa de emissão do novo passaporte é de R$ 257,25. Quem fez a solicitação a partir da última segunda-feira, dia 6, já vai receber o modelo com as alterações. O porto de Paranaguá, no litoral paranaense, vai ganhar um terminal de uso privado. Para a obra, a Secretaria de Portos anunciou um investimento de R$ 103 milhões. A previsão é de que durante a construção, o novo empreendimento gere mais de 300 empregos diretos. Já no funcionamento do novo terminal, serão mais 700 vagas de trabalho. A produção industrial cresceu em nove dos 14 locais pesquisados em maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O aumento de ritmo na indústria teve mais avanços no mês de maio, no Ceará, Amazonas, Pernambuco e Minas Gerais. Também mostraram resultados positivos Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página do IBGE. O endereço é ibge.gov.br. E os agricultores familiares que acessaram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, para produzir raiz de mandioca, feijão, castanha de caju e outras 13 culturas, terão descontos na hora de pagar os financiamentos. Esses produtos tiveram o valor de mercado abaixo do preço de garantia, que é definido com base no curso de produção. A lista completa está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é mda.gov.br. 45 mil toneladas de feijão dos estoques da Conab estão disponíveis para doação. O produto deve ser usado para atender a entidades e organizações da rede sócio-assistencial. Os municípios que quiserem receber o grão devem preencher o pedido de doação de alimentos que está na página da Conab na internet. Também é preciso entregar o documento na Superintendência Regional do Estado. Mais informações em conab.gov.br. O Brasil está entre os 10 maiores mercados consumidores de conteúdos digitais do mundo, segundo o Ministério das Comunicações. E para estimular novos talentos no desenvolvimento de jogos e aplicativos, o Ministério criou o prêmio Inovapis. O diferencial é que todo o conteúdo precisa ter uma utilidade pública. Vamos conhecer hoje um dos aplicativos premiados, que já pode ser baixado no celular. Um golpe, dois, três, até acabar com o vilão. Nesse caso, o temido mosquito da dengue. E como em qualquer jogo, há várias fases para vencer e com diferentes níveis de dificuldade. Denison, de apenas 17 anos, ajudou a desenvolver o jogo e já desponta como um novo talento na área. Com 10 anos de idade, eu usava bastante redes sociais, como o Cult, MSN, e eu não queria apenas só usar, eu queria saber o que rolava por trás, como era criado. Então, assim, acabei descobrindo a programação. O Acabe com a Dengue foi um dos vencedores do prêmio Inovapis do Ministério das Comunicações, na categoria dos chamados jogos sérios, aqueles que têm uma utilidade pública. A premiação foi de 100 mil reais. Para o sócio da empresa, ter sido um dos 50 selecionados, entre 2.500 inscritos, foi um reconhecimento que pode alavancar o negócio e gerar até mais empregos. Com esse prêmio, a gente consegue investir melhor na empresa e capacitar melhor a nossa equipe para a gente poder atender tanto o governo quanto também a iniciativa privada. Os jogos e aplicativos premiados já podem ser baixados nos principais sistemas operacionais para tablets e smartphones. Todos são de graça e abordam vários temas, entre eles saúde, educação e segurança pública. Uma forma de aprender brincando, voltada para o público de todas as idades. Se usa a parte lúdica dos jogos, que atrai muita gente hoje em dia, tanto adultos quanto crianças, para promover alguma campanha ou algum conteúdo que exige maior dedicação. O game prende a atenção e, com isso, ele faz as pessoas aprenderem conhecimento e informação. O Ministério da Educação vai abrir cursos de medicina em cidades que ainda não contavam com esse tipo de graduação. A medida faz parte do programa Mais Médicos e quer melhorar o atendimento em saúde da população. São 2.290 novas vagas de medicina. Os cursos vão ser abertos em faculdades e universidades particulares em 36 municípios do interior do país. As instituições de ensino superior ficam na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os municípios têm no mínimo 70 mil habitantes. Em nenhum deles existem cursos de medicina. Para a seleção foi levada em conta a proposta pedagógica do curso, a capacidade financeira da faculdade e a existência de equipamentos públicos de saúde nos municípios, como hospital com no mínimo 100 leitos, equipes de atenção básica e pronto-socorro. Os cursos de medicina podem ser implantados pelas faculdades e universidades em no máximo um ano e meio. Todo o processo vai ser supervisionado pelo Ministério da Educação. Nós passamos a uma vantagem nítida de 14.500 versus 10.600. Ou se quiserem, tudo isso se soma, tudo isso é positivo. Mas vocês veem que começa a abrir o que popularmente se chama a boca de jacaré. Começa a abrir uma vantagem do interior sobre a capital. As faculdades e universidades que não tiveram as propostas aprovadas poderão entrar com recurso junto ao Ministério da Educação entre 13 e 22 de julho deste mês. Os novos cursos fazem parte de uma das estratégias do programa Mais Médicos, de ampliar o número de vagas em medicina e residência médica no país até 2017. O Mais Médicos não é apenas uma política de provimento e garantia de atenção básica. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. É o Estado brasileiro assumindo definitivamente a responsabilidade por atender as necessidades e regular a formação em ensino superior. Nesta primeira chamada, três municípios que foram pré-selecionados ficaram fora por não cumprirem todas as exigências. São eles São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Limeira, em São Paulo e Tucuruí, no Pará. Eles podem entrar com novas propostas no segundo edital para abertura de vagas no Mais Médicos, que está aberto. Criado em 2013, o programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil profissionais prestando atendimento para 63 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios do país. E nós conversamos com Eliseu Bertelli, reitor da Universidade de Pato Branco, no Paraná, uma das instituições selecionadas pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de medicina. O programa Mais Médicos proporcionou que o município de Pato Branco e a FADEP fossem responsáveis pela oferta do curso de graduação em medicina. Nós acreditamos que tanto o Pato Branco quanto o sudoeste do estado do Paraná estará contemplado com um curso de medicina de alta qualidade. Estamos muito felizes com esse momento de poder participar e contribuir para a formação de novos profissionais médicos. Começou nesta sexta-feira em Toronto, no Canadá, os Jogos Pan-Americanos. A delegação brasileira é formada por 590 atletas que vão defender o país em 46 modalidades. Além de buscar medalhas, a missão da equipe brasileira é contar ao mundo como andam os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. 590 atletas, 46 modalidades e um único objetivo, conquistar o ouro. Para isso, o governo federal planejou investimentos nos esportes de competição desde que criou em 2012 o Plano Brasil Medalhas. O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de um bilhão de reais na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamentos que estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. Ou seja, o objetivo é dar a esses atletas todas as condições para que eles possam ter um desempenho acima da média agora nos Jogos Pan-americanos. Os reflexos já são notados no PAN. Mais de 70% do time Brasil que está em Toronto recebem recursos do governo federal. 290 estão no Bolsa Atleta e mais 80 no Bolsa Pódio, que beneficia os melhores do mundo no ranking de cada esporte. Depois do PAN de Toronto, todos os olhos vão se voltar para o maior evento esportivo dos cinco continentes, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. As autoridades brasileiras envolvidas na organização aproveitam o Pan-americano para contar ao mundo como estão os preparativos por aqui. Do ponto de vista das obras, a gente está caminhando bem. Todas as obras estão dentro de prazo, dentro da expectativa. A gente está, a partir de agora, desse mês, a gente inicia o processo de realização de eventos testes. É uma oportunidade de a gente observar, durante a realização do evento teste, eventuais ajustes que ainda têm que ser feitos. Então, é um momento em que começa a se avolumar o clima olímpico na cidade, no país. A delegação também vai trocar experiências com os organizadores do Pan-americano sobre o legado das instalações esportivas, ou seja, o uso delas depois que terminarem as competições. Várias dessas instalações já têm uma definição estabelecida. Então, nós já temos o handball e o aquático, que já na concepção foram previstos para ocorrer a desmontagem após os eventos. E desmontados, eles possam ser transformados em quatro escolas, no caso do handball, e em dois ginásios esportivos, no caso do aquático. No Brasil, os torcedores aproveitam para ensaiar o grito. Brasil! 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 Começou a ser distribuída hoje, no Rio de Janeiro, uma nova remessa do passaporte dos museus cariocas. Com o passaporte, é possível visitar de graça 46 importantes museus e centros culturais da cidade. A iniciativa faz parte das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro. O guia com quais os espaços que fazem parte do programa e mais informações, você acessa em museus.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Tchau!